A dona Sedanir procurou a barraca de testagem em massa montada na Praça Central de Francisco Beltrão na manhã desta quarta-feira. A doméstica já tomou a primeira dose da vacina. Mesmo assim, ao sentir um desconforto na garganta, preferiu não arriscar contaminar outras pessoas. Eu tô com a garganta rouca, né? Daí eu vim fazer pra ver o que é, mas não tô sentindo nada. O resultado dela foi negativo, o que a tranquilizou para o risco de transmissão. E isso tem sido a maior preocupação dos agentes de saúde nos últimos dias. É que todas as pessoas que positivaram no teste rápido já apresentavam sintomas há vários dias. E demoraram procurar os profissionais de saúde. Elas estão sintomáticas e não são pessoas sintomáticas assim há um, dois dias. São pessoas que estão com sintomas há vários dias, não procuraram atendimento. E a nossa preocupação em relação a isso é que durante todo esse período, que ela não testou e não se isolou, ela continua disseminando, né? Passando o vírus para as outras pessoas. Desde o último dia 17, já foram feitos 3.331 exames. E destes, 289 positivaram para a Covid-19, o que dá uma taxa de 8,4% no índice de positivados. A testagem em massa não tem data para terminar e é gratuita de segunda a sexta das nove da manhã às quatro e meia da tarde e aos sábados pela manhã das oito e meia às onze e meia. Sempre a gente faz uma avaliação na sexta-feira para avaliar a condição da próxima semana. Mas eu acredito que sim, que na próxima semana ainda a gente mantém as testagens. Quando a pessoa chega até esse local preparado pela Secretaria de Saúde, ela responde a um questionário e em seguida é encaminhada para o exame antígeno, que funciona através da coleta com o cotonete. Depois disso, leva aproximadamente 15 minutos para ela estar com o resultado em mãos. Na maior parte do dia, o movimento é tranquilo, mas de acordo com as profissionais que trabalham no lugar, nas primeiras horas da manhã, chegam a se formar filas. Das nove até umas dez e dez, dez e meia da manhã, que é o horário mais de pico que tem. O horário chega da fila? Tem fila, isso, tem fila. Hoje de manhã, inclusive, tinha 15 pacientes aguardando antes da gente começar a iniciar as nove horas. Tchau. Tchau.